Decisão do STF pode causar perdas de arrecadação para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Comissões debatem incorporação da UESO pela UERJ. E plenário derruba veto do governo a proposta que determina que operações de reboque de veículos sejam registradas em fotos e vídeos. O Jornal da LERJ está começando agora. Boa noite. O presidente da Comissão de Tributação da LERJ afirmou que a decisão do STF que proíbe cobrança de ICMS maior para energia e telecomunicações pode gerar uma perda de 50% no Fundo Estadual de Combate à Pobreza. O alerta foi feito durante a audiência pública para discutir o teto de gastos do Estado. Os impactos da nova regra que determina que a despesa máxima que o governo pode ter é equivalente ao orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação, foram debatidos durante a audiência. O secretário estadual de Fazenda falou sobre o projeto de lei complementar que prevê algumas transferências do teto de gasto em pauta no Senado. Segundo ele, existe a possibilidade de aprovar a emenda que retira do teto as despesas de capital. A lei estadual aprovada aqui na Assembleia Legislativa permitiu que as despesas de capital fossem excluídas. Entretanto, a lei federal ainda restringe. O que nós estamos buscando? É através do PLP 123, que hoje tramita no Senado Federal, que já retira algum tipo de transferência, que a gente incluísse na retirada do teto de gastos as despesas de capital também. Isso favoreceria não só o Estado, mas todos os entes, todos os entes subnacionais, para que eles pudessem fazer os investimentos necessários, o país crescer e, consequentemente, do ponto de vista das finanças públicas, você aumentar a arrecadação. A determinação do STF, que proíbe ICMS maior para energia e telefonia, pode causar um prejuízo estimado de 2 bilhões e 500 milhões de reais de arrecadação e uma perda de 50% do Fundo Estadual de Pobreza. Vem a notícia da decisão do Supremo, que a gente, em telecomunicações e energia, só podemos aplicar a alíquota à base do Estado do Rio de Janeiro, que é 18 mais 1, 19%. Isso implica, segundo o secretário de Fazenda, de perdas anuais na ordem de 2,5 a 3 bilhões de reais. Agora, essa decisão do Supremo, cabem ainda embargos declaratórios, cabem ainda ações no Judiciário para que esses efeitos sejam modulados, isto é, possam entrar em vigor em determinada época que não seja de imediato, que aqui, diferente de outros Estados, alguns têm, outros não, Nós temos Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que tem uma alíquota de 4 pontos percentuais em energia e telecomunicação. Se o teto for 2%, a gente perde 50% de parte dessa receita. O presidente da comissão, deputado Luiz Paulo, também falou sobre a redução de 20% dos benefícios fiscais e disse ainda que a comissão de orçamento vem discutindo sobre o pagamento da recomposição salarial dos servidores previstos no regime de recuperação fiscal. Nós temos que ver no orçamento de 22, que nós estamos discutindo, também a questão de pagamento da recomposição salarial de setembro de 17 a 31 de dezembro de 20, que não estava previsto. Então, estamos vendo na comissão de orçamento, a comissão de orçamento está atenta a isso, que receitas extraordinárias a gente pode utilizar. O subsecretário estadual de orçamento e planejamento se mostrou otimista e disse que a secretaria, apesar de reconhecer os desafios, vem se adequando para fechar o orçamento com as contas equilibradas. Como nós já noticiamos, por algumas vezes, depois de cinco anos, o governo do estado de Rio de Janeiro apresenta um projeto de lei orçamentária anual equilibrado para a Assembleia Legislativa estudar e votar. Então, sim, nós mantemos essa perspectiva de continuar com o equilíbrio orçamentário em 2022, mesmo acomodando as despesas com a recomposição salarial, que já estão previstas na lei estadual. Assim que a LOA também for uma lei publicada, sancionada, nós teremos a possibilidade de verificar a manutenção desse equilíbrio, mesmo com todas as despesas envolvidas, obedecendo sempre a todas as leis, inclusive a lei complementar 193, que instituiu o teto de gastos no estado do Rio de Janeiro. As Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia realizaram mais uma audiência pública conjunta para discutir a incorporação da UESO, Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, pela UERJ. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, abriu a reunião lamentando o abandono da UESO nos últimos anos. Segundo ele, o esvaziamento da instituição prejudicou professores, técnicos, estudantes e o desenvolvimento de bairros da Zona Oeste da cidade. O presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Waldeck Carneiro, também criticou o descaso com a universidade, elogiou a excelência da UERJ e disse que ela vai ser fundamental para a recuperação da instituição da Zona Oeste. Já a deputada Lucinha lembrou que a UESO, criada em 2006, nasceu da luta das associações de moradores, acadêmicos e profissionais de educação. A parlamentar é contra a incorporação da universidade pela UERJ. Ela disse que a prioridade deveria ser a garantia da qualidade do ensino na região e que investimentos do Estado na UESO podem preencher essa lacuna. Nós conseguimos a duras penas a implementação da UESO na Zona Oeste, que está lá localizada no prédio do Instituto Saracubixeque. Nós entendemos que o governador é responsável por essa situação que hoje os professores reclamam, tanto professores quanto os alunos, da situação caótica que se encontra na UESO. 90% da população é contra a incorporação da UESO à UERJ. Por quê? Porque sabe que a UESO é a universidade da Zona Oeste. Quando ela passa a ser parte da UERJ, o morador da Zona Oeste que for concorrer a uma vaga, ele não vai conseguir entrar. As duas reitorias são a favor da incorporação da universidade da Zona Oeste pela UERJ. Nós precisamos estender essas conquistas que a UERJ conseguiu ao longo de tantos anos à Zona Oeste, aos nossos alunos da UESO, aos nossos professores da UESO, aos nossos técnicos da UESO e a toda a comunidade da Zona Oeste. Outros deputados, estudantes e professores da UESO também participaram da audiência. O projeto de lei que trata da incorporação pode entrar em votação na semana que vem na UERJ. A gente quer fortalecer o ensino superior na Zona Oeste. E o fato é que tem passado governo após governo e a gente não consegue fazer com que a UESO deixe de ser um centro universitário e se transforme em uma universidade. Com isso, ela tem uma série de limitações acadêmicas, administrativas, e faz com que o que ela consegue fazer pelo seu corpo docente, pelos seus técnicos, pelos seus alunos, é muito menos do que as demais universidades conseguem. O plenário derrubou nesta quarta o veto do governo ao projeto que determina que as operações de reboque de veículos sejam registradas em fotos e vídeos e disponibilizadas ao condutor no site do Detran. Ao todo, 19 vetos foram analisados, 15 deles foram rejeitados e 4 mantidos. Veja agora como foram as votações. Nesta quarta-feira, os deputados analisaram a proposta apresentada pelo deputado Bruno Dauaire que equipara o pagamento de servidores em todas as universidades públicas do Estado. Servidores técnicos e administrativos, professores, professores substitutos, professores, adjuntos, professores visitantes, pesquisadores e bolsistas deverão receber a mesma remuneração, seja na UERJ, UENF e UESO. O projeto recebeu quatro emendas e retornou às comissões. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, fez comentários sobre o projeto e explicou a complexa situação das universidades estaduais do Rio. A UESO é uma instituição que não é uma universidade, é um centro universitário, que foi criada cheia de limitações, embora tenha no seu corpo somente doutores, não tem um plano de cargos, carreiras e salários para seus professores, então eles têm salários mais baixos, chegam a ser 50%, 60% mais baixos do que os professores da UERJ, da UENF. Então, é um debate complexo. Acho que o projeto do deputado Bruno Dauaire nos ajuda a refletir sobre essa pluralidade. Acho que a gente tem que aperfeiçoar o projeto, porque não tem como você aprovar um projeto que fala em isonomia, quando nem sempre diferenças significam distorções ou quebra de isonomia. O deputado Valdeque Carneiro quer criar um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários e em habitações de interesse social no Estado. O programa tem o objetivo de implementar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, como melhorias sanitárias e habitacionais, promover a proteção à família e incentivar hábitos higiênicos. A matéria recebeu 10 emendas e retornou às comissões. É preciso garantir essas melhorias sanitárias, porque isso tem repercussão sobre a saúde da população, as chamadas comorbidades decorrentes, não comorbidades, mas o caráter mórbido da vida insalubre, da vida em áreas que não tem tratamento, enfim, isso tem uma repercussão direta sobre a qualidade de vida das pessoas e notadamente sobre a sua saúde. Então, assim, essa é a proposta de receber emendas. Vamos agora, tutoriais emendas, enfim, e ver como a gente consegue produzir o texto final. Rio pode ter um programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas nas unidades de saúde da rede pública. O projeto é da deputada Tia Ju e prevê a realização de um mapeamento do atendimento oferecido às mulheres idosas vítimas de violência familiar oferecido pelo SUS. As unidades de atendimento também deverão notificar as autoridades competentes sobre os casos diagnosticados e dar orientação psicológica às idosas. O texto recebeu dez emendas e retornou às comissões. Durante a sessão extraordinária do dia, foram analisados 19 vetos a projetos anteriormente aprovados pelo Legislativo. Ao todo, quatro vetos foram mantidos e 15 foram derrubados e vão virar lei. A proposta do deputado Coronel Salema, que determina que as operações de reboque de veículos sejam registradas em fotos e vídeos e disponibilizadas ao condutor no site do Detran, teve o veto rejeitado e vai à promulgação. O texto prevê ainda que, nos casos em que o condutor for abordado e estiver sem habilitação ou com a mesma vencida, seja dado um prazo de 40 minutos para que o motorista habilitado se apresente para a retirada do veículo. O projeto dos deputados Capitão Paulo Teixeira, Marcelo Dino, Subtenente Bernardo, Vandro Família e Rodrigo Amorim, que autoriza o governo a regulamentar a situação funcional dos policiais militares, que foram rejeitados no concurso público para o curso de formação de sargentos, realizado nos anos de 1992 e 1998, também teve o veto rejeitado e irá à promulgação. O projeto é para que os policiais remanescentes naqueles anos tenham suas promoções ressarcidas. Outro projeto que teve o veto derrubado e deve se tornar lei é o que autoriza o governo a convocar os aprovados em todas as etapas do último concurso de habilitação ao quadro de oficiais auxiliares e especialistas da Polícia Militar. A proposta é assinada por 26 parlamentares e vai à promulgação. É uma forma de honrar aqueles que se prepararam, que abriram mão do seu tempo, da sua vida, para estudar, se preparar. Então, eu acho mais que merecido que esses sejam chamados, convocados. Anteriormente, é assim, abrir novas turmas. O projeto que cria o programa Meu Combustível dá desconto também teve o veto derrubado e deve virar lei. A proposta é assinada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha e tem como objetivo conceder descontos progressivos no IPVA aos motoristas que apresentarem notas fiscais referentes a abastecimento realizado em postos de combustíveis localizados no estado do Rio. O que a gente quer? Combater a sonegação. Quando você for abastecer, você pedir a nota fiscal. E de pedir a nota fiscal, segundo uma tabela que a gente colocou, montante X de notas fiscais daria um abatimento de Y% no pagamento do IPVA. Então, é um projeto para aumentar a receita, porque a nota fiscal evita a sonegação. A proposta que cria o programa de vacinação itinerante contra a Covid-19 para a população em situação de rua também teve o veto rejeitado e vai à promulgação. O texto é assinado pelos deputados Daniel Librelol e Samuel Malafaia. Os parlamentares também rejeitaram o veto parcial ao projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2022. O artigo que determina que o governo realize esforços para elaborar um plano de reajuste e recuperação das perdas salariais dos servidores do Estado, teve o veto derrubado e será mantido no projeto original. Os artigos vetados dizem respeito a propostas de transparência, a você ter o plano de cargos e salários da saúde, que já foi efetivado, a você ter reposição salarial. Então não altera basicamente nada na lua. Já o projeto que autoriza o governo a elaborar o relatório Joana Bonifácio a partir de dados produzidos pelo Instituto de Segurança Pública relacionados a atropelamento ferroviário e demais acidentes nas estações e plataformas, teve o veto derrubado e vai à promulgação. A proposta é das deputadas Renata Souza e Mônica Francisco. Criar dados e estatísticas sobre homicídios culposos ou até atropelamento na via férrea do Rio de Janeiro é fundamental. São mortes que muitas vezes são invisibilizadas, porque a gente tem não só o desconhecimento sobre esses dados, então o ISP vai poder propor uma metodologia que diagnostique essa situação, mas ao mesmo tempo a gente pode fazer políticas públicas em cima de uma realidade muito cruel. Joana Bonifácio é uma jovem que estudava e que estava indo para a universidade quando sofreu um acidente na via férrea na Baixada Fluminense. E hoje a gente não tem qualquer investigação sobre a morte dela. Então muitas vezes até sai que essas mortes foram suicídios, quando na verdade foram acidentes. Então a gente precisa trabalhar isso de maneira concreta. Os deputados também derrubaram o veto parcial ao projeto que autoriza o governo a participar de consórcios públicos para a execução de ações e políticas públicas de enfrentamento e erradicação da tuberculose no Estado. O artigo que teve o veto rejeitado determina que o Poder Executivo encaminha a LERJ cópia dos contratos de rateio e de eventuais termos aditivos, celebrados com os consórcios. A proposta é dos deputados Marta Rocha, André Siciliano, Rubens Bontempo e Valdeque Carneiro. Houve a derrubada do veto e que a gente possa estabelecer mecanismos que possam permitir um olhar mais a tempo, um monitoramento do número de casos de tuberculose no sistema penitenciário, o tratamento dessas pessoas, porque a tuberculose no sistema penitenciário não atinge apenas ao preso. Ela também torna vulnerável o profissional de segurança e por via de consequência a família desse profissional. Então que bom que hoje essa casa permitiu que o veto fosse derrubado. A proposta que autoriza o Poder Executivo a convocar os aprovados no concurso de 2013, homologado em 2014 para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, também teve o veto derrubado e será promulgado. O projeto que determina um tratamento tributário especial de caráter regional para estabelecimentos industriais no estado do Rio, também teve o seu veto derrubado e segue para a promulgação. A proposta é assinada pelos deputados André Siciliano e Marcelo Cabelereiro. No passado foi criada a chamada Lei Rosinha, vários municípios no estado tiveram privilégio, ou seja, redução do ICMS. E com isso alguns municípios saíram perdendo naquela ocasião. A lei foi criada para incentivar determinado município e os municípios que não entraram nessa lei foram prejudicados ao longo dos anos. Então hoje a gente está fazendo o que é justo, dar aquilo que é direito aos municípios que não foram beneficiados naquela ocasião. Ou seja, vários municípios como Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis, Coatis, Porto Real, Itatia e Piraí e outros municípios. Esses sim vão ter condições hoje de fomentar os seus municípios para atrair empresas para que possam estar gerando posse de trabalho e ao mesmo tempo trazendo a economia para o seu município. O governo do estado vai ser autorizado a criar linha de crédito para o fomento de empreendimentos econômicos em territórios de favela. O veto foi rejeitado e a proposta deve se tornar lei. O texto do projeto é assinado por 37 parlamentares. Essa lei que já estava em vigor, porque esse veto era apenas parcial, era apenas o veto a um artigo que falava das fontes de custeio, que o projeto em si já está em vigor e trata da abertura pela Aje Rio de uma linha de crédito especificamente voltada para empreendimentos econômicos em território de favela. E o governador se incomodou com um artigo em que eu apresento as possibilidades de fontes de custeio. Enfim, mas foi derrubado o veto, a lei vai ficar em vigor integralmente. Eu espero, sobretudo, que a Aje Rio, com quem eu dialoguei sobre o projeto, possa em breve tempo iniciar a implementação dessa iniciativa. O Poder Executivo vai ser autorizado a convocar todos os aprovados no concurso de 2014 do Rio Previdência para o cargo de Especialista em Previdência Social de nível superior e para o cargo de Assistente Previdenciário de nível médio. O veto a proposta dos deputados Rodrigo Amorim e Bruno Dauaire foi rejeitado e pode virar lei. A proposta de atoria da deputada Tia Ju, que determina que a vigilância e a custódia de meninas dentro das unidades socioeducativas do Estado sejam realizadas exclusivamente por pessoas do sexo feminino, também teve o veto rejeitado e segue para a promulgação. Já a proposta que garante o direito a acompanhante aos pacientes submetidos a cirurgias ou procedimentos relacionados ao sistema reprodutor, também teve o veto derrubado e vai à promulgação. O projeto é assinado pelo deputado licenciado Max Lemos. Prêmios da Loterge que não forem retirados por seus ganhadores podem ser repassados ao Comitê Paralímpico Brasileiro para patrocinar atletas de rendimento nas modalidades reconhecidas pelo órgão. A proposta, assinada por nove parlamentares, teve seu veto rejeitado e segue para a promulgação. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto